Governança É assim que se chama o conjunto de políticas e ações que contribuem para o fortalecimento das instituições públicas, o aumento da transparência e o combate à corrupção. Uma boa governança também significa a participação inclusiva da sociedade para alcançar transformações que melhorem a vida de todas e todos. Governança faz parte da Agenda 2030 das Nações Unidas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela atua tanto como um objetivo e, ao mesmo tempo, a governança é um meio, um meio que proporciona o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento. Por isso, ela é muito importante para o PNUD e para o desenvolvimento de todos os países. A governança é um dos pilares do trabalho do PNUD no mundo. O PNUD acredita que fortalecer as instituições públicas e garantir que elas sejam ainda mais transparentes, acessíveis e democráticas é essencial para alcançar um desenvolvimento sustentável para todas e todos. A boa governança é o adequado arcabouço de normas, de práticas, que fazem a gestão pública ser centrada no interesse público, ser centrada no cidadão. A governança pública pressupõe o combate à corrupção de agentes públicos. O projeto Cérebro utiliza a base de dados de compras públicas feitas eletronicamente e faz o cruzamento dessas bases, utilizando filtros econômicos para identificação proativa de cartéis e licitações, sem depender de programas de liniência, por exemplo, ou de denúncias. Melhorar a governança é tornar a democracia acessível, é garantir políticas e instituições mais transparentes e, por isso, melhores. É dar as ferramentas que o poder público precisa para trabalhar de maneira mais efetiva. Isso é o que a governança faz pelo desenvolvimento. E o que o PNUD pode fazer pela governança no país? Por isso, o PNUD colabora com seus parceiros no planejamento, implementação, monitoreamento e validação dos projetos da cooperação técnica, oferecendo também serviços de suporte ao desenvolvimento das atividades planejadas. É assim que o PNUD apoia as pessoas e instituições comprometidas com a melhoria da governança no Brasil, ativando sua rede internacional de conhecimento e contatos, aportando experiência técnica, operacional e gerencial, multiplicando o alcance das iniciativas, elaborando diagnósticos e metodologias precisos e avaliando resultados. E os resultados estão por todos os lados. O curso de especialização em desenvolvimento local e ODS, ele teve muitos efeitos não esperados, inclusive pela própria ENAB. Essas estratégias que foram usadas para esses gestores fizeram que eles pudessem sair do curso com a capacidade de tomada de decisão baseada em uma gestão pública colaborativa, participativa, baseada em governança e que promova o desenvolvimento do seu território. Envolver os jovens na discussão desses temas é fundamental para que eles se tornem protagonistas nesse processo de mudança social, mas também para que eles saibam das ferramentas que eles têm à disposição para poder lutar por essas mudanças, mas também para poder lutar pela manutenção dos seus direitos democráticos. O Desenvolve foi um projeto que marcou a minha vida. Foi muito dinâmico, deu muita aprendizagem. Foi muito legal essa experiência. Isso é governança na prática. E o PNUD tem todas as ferramentas para que as instituições tirem essa palavra do papel e transformem o presente e o futuro do país, sem deixar ninguém para trás. Saiba como podemos colaborar em www.br.undp.org. E o PNUD? Por favor! Amém.